Amor Amor, eu sei mesmo sofrendo Que é seu direito escolher Mas guarde bem no coração O que eu vou dizer Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso vier na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você era Tudo que eu queria E pelo seu amor o impossível Eu faria Perdoa por te amar assim Me perdoa Eu sei que existe outra pessoa Que pra você não sou mais nada Nada Espera O último abraço Espera Aqui nosso retrato leva E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se pôr Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso vier na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você era Tudo que eu queria E pelo seu amor o impossível Eu faria Perdoa Perdoa Por te amar assim Perdoa Perdoa Eu sei que existe outra pessoa Perdoa 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 Se um dia se lembrar de mim, a tarde quando o sol se pôr Vai se lembrar do dia em que não quis o meu amor Vai se lembrar do dia em que não quis o meu amor A tarde quando o sol se pôr